Olá, comandante! Hoje o vídeo é sobre o seguro obrigatório das embarcações que acabou de voltar. É isso aí! Não está sabendo? Fique atento, hein, pessoal! Dia 1 de julho de 2024 foi a data em que a cobrança voltou a ser válida. A partir de agora, todos os anos, todas as embarcações devem recolher esse imposto, o DPEM. É isso aí! É só entrar no site do DPEM, realizar o seu cadastro, cadastrar os dados da sua ou das suas embarcações e recolher esse imposto. Muito importante! Guarde o comprovante, tá certo? Ele vai ficar disponível para você durante um ano no sistema, mas virou o ano letivo, o ano corrente, a empresa não vai fornecer mais esse comprovante. É responsabilidade sua guardar isso, tá certo? Lembrando que mesmo que você faça uma renovação daqui 1, 2, 3 ou 4 anos, será obrigado a apresentar o comprovante de 2024 para a frente. Lembrando, não é retroativo, ninguém vai pagar seguro antes de 2024, só a partir de 2024 para frente. Tá com dúvidas? Deixe seu comentário ou entre em contato com a gente e vamos auxiliar a resolver mais essa questão junto à Marinha. Agradecemos a participação, desejamos proteção e bons ventos! Tchau!